Então, o show começa com uma música, com um tema chamado Espelho, que eu compus para o meu disco, né? E Espelho quer dizer que retrata a minha alma, né? Tentei colocar em notas o que eu estava sentindo no momento e é o tema que dá nome ao trabalho, Espelho, né? O nome do meu disco e também o nome do meu show instrumental Rodrigo Maia Espelho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL